Bom, alguns curtiram e pediram a segunda parte das teorias mais bizarras dos games, então te prepara, porque hoje tem jogo de celular sendo usado pela CIA, uma relação no mínimo curiosa entre Mario e Wario, um herói fofinho que na verdade seria um monstro terrível e por aí vai. Então deixa um like se gostar do conteúdo, assiste o vídeo lá no Conexão também, tá fresquinho fresquinho hein velho, e bora né. I want to break free! E o melhor jeito de começar esse vídeo é falando de Kirby, o personagem mais fofo e poderoso da Nintendo, que infelizmente, talvez não seja tão inocente quanto pareça. Mas enfim, os jogos da franquia tem objetivos simples e diretos, seu dever é proteger o povo de popstar das ameaças intergalácticas, e como você faz isso? Bom, comendo um pessoal por aí. Ai que delícia! Mas calma, nesse caso é literalmente devorando todo mundo, isso porque uma das habilidades do Kirby é conseguir absorver as qualidades de quem ele come, e até aí, tá tudo bem. Aparentemente se trata de um jogo em que você controla um herói que tenta salvar o seu mundo, ou será que não? Um usuário do Reddit chamado OverlordXKano postou uma teoria bizarra sobre como o herói da Nintendo, na verdade, é uma aberração. E o pior é que essa teoria até que faz sentido. Te liga só, você já parou pra pensar em quantas criaturas o Kirby já devorou em toda sua vida, sua história? Pois é, o bicho já comeu milhares de seres vivos, e o que mais choca é pensar que cada um deles nasceu no mesmo lugar que Kirby. Ah, mas são inimigos, pô, tudo bem comer os caras. É, não exatamente. Um dos inimigos mais clássicos do Kirby é o King Dedede. Não à toa, a gente luta contra ele e seu exército em várias ocasiões, vários jogos diferentes. O problema é que você, o jogador, sempre enxergou o universo de Kirby através do ponto de vista do Kirby, o que é absolutamente normal. Mas, bora analisar através do ponto de vista do rei, e depois me diz o que realmente você acha do herói. O rei sempre usa seu exército pra defender a sua população. Mas assim, defender de quem exatamente? Talvez de um monstro com fome insaciável que devora tudo pelo caminho? Parece justo, só que não é só isso. Mesmo tentando derrotar o monstro, ele parece imortal, de um jeito que sempre se adapta a cada ataque, e no fim, devora cada um que cruza seu caminho. E é qualquer um mesmo, vários inimigos simplesmente não atacam o Kirby, velho, sendo que alguns deles até fogem quando veem o monstro rosa, e mesmo assim, são devorados sem piedade. Sinceramente, isso não me parece um herói. Mas calma lá, velho, porque hoje o vídeo tá sendo patrocinado por Waspir Online, simplesmente um dos melhores MMOs RPGs 2D que existe, e eu falo muito sério. Esse estilo de jogo me pega demais, não tem jeito. E assim, o melhor de tudo é que além de rodar em qualquer plataforma, o game é gratuito, velho. Ou seja, começamos bem, né? Aqui você tem 4 raças pra criar seu personagem, e dentro disso, são 18 classes diferentes, com dezenas e mais dezenas de habilidades, talentos pra cada classe. Além de poder equipar relíquias que vão alterar ou até melhorar suas habilidades. Mano, possibilidade de build em Waspir Online é praticamente infinita. Fora os modos de jogo, né? Tem o PvP aberto, Arena 2x2, 3x3, 5x5, e por aí vai. Seu amigo joga também? Melhor ainda, porque é possível montar uma guilda e tretar contra outras guildas. O modo PvE também tá presente com monstros absurdos, e tudo isso em um mundo aberto e espetacular. Coisa que pra mim, pelo menos, é crucial. Sem contar, amigo, que é hora de mandar aquele adeus pro inverno, e mergulhar de cabeça no evento mundial de carnaval, que, claro, a cada estágio vai render muitos baús com buffs pra você. Sem contar a épica batalha com ninguém menos que o Rei Momo, e o Rage Boss Kibungo. Mano, não perde essa, o tema de carnaval tá massa demais, com muito samba, fantasias e etc. Eu garanto, você não vai se arrepender. Se curtiu, baixe o Waspir Online no primeiro link da descrição, demorou? Tamo junto e bora. Mesmo quem não é fã da franquia de monstrinhos da Nintendo, com certeza já ouviu falar de Pokémon GO, jogo de celular que explodiu há alguns anos atrás. E pra você que joga até hoje, aqui vai um aviso. Você pode estar sendo vigiado pela CIA. Mas que papo é esse? Bom, pra entender essa teoria maluca, bora voltar um pouco no tempo, antes de Pokémon GO sequer existir. O CEO da Niantic, empresa responsável pelo jogo, é um cara chamado John Hank. Esse mano, há um belo tempo atrás, criou um software chamado Keyhole, que anos depois, foi comprada pela Google e passou a se chamar Google Earth, que não por acaso, foi a base pra tecnologia de Pokémon GO. O detalhe da história que muda tudo é que quando o programa tava sendo criado, esse cara recebeu financiamento da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, uma agência governamental ligada à CIA. Tá, mas e daí? Bom, foi descoberto nas políticas de privacidade do jogo a seguinte afirmação. Podemos divulgar qualquer informação sobre você ou seu filho autorizado que esteja em nossa posse, ou controle para autoridades governamentais ou policiais ou partes privadas. Junto disso aí, assim que você instala o game no seu smart, tem que dar a permissão do app acessar sua câmera, seus arquivos, sua conta do Google e sua localização. Ou seja, quem garante que essas informações não estão sendo repassadas pra CIA ou qualquer outro órgão do governo. E seguindo esse raciocínio, os caras podem ter fotos pessoais de ambientes privados e até aquele nude que você tirou quarta passada, que eu tô ligado. Ainda bem que eu não jogo essa parada, então tô safe, mas pra você que joga, talvez fosse melhor tapar a câmera, só acho mesmo. Minecraft, sem dúvida, é um dos jogos mais relaxantes que existe. Parece terapia quebrar bloquinho por bloquinho enquanto você busca por diamantes e sei lá mais o quê. No entanto, você já parou pra pensar na história por trás do mundo quadrado de Minecraft? Não, né? Pois é, o game não fala nada sobre como seu personagem chegou até ali. Ou então, por que não tem mais nenhum ser humano na Terra, certo? E por conta da falta de resposta, os fãs criaram suas próprias respostas. Uma delas veio de um canal do YouTube chamado Spoonwack, que formulou uma teoria absolutamente bizarra, mas fantástica ao mesmo tempo. Tudo começou quando o mano percebeu como o sol e a lua de Minecraft não faziam sentido com a realidade. Não que precise, mas às vezes é bom também, né? É bom. Tipo assim, o sol e a lua são sempre opostos um ao outro no game, o que é impossível, já que a Terra gira em torno do sol e a lua gira em torno da Terra. Astrofisicamente falando, se é que esse termo existe, a única explicação pro sol e a lua funcionarem desse jeito é se a Terra fosse o centro da Via Láctea. Só que esse lugarzinho especial pertence ao sol, de acordo? Pois é, e agora a teoria começa a ficar maluca. De acordo com a ciência, daqui a bilhões de anos, nosso sol vai morrer, né? Transformando a Terra num lugar inabitável. A ideia é que no jogo, os humanos que viviam aqui deram um jeito de conseguir um novo sol. Eles mandaram uma espaçonave com humanos e animais pro antigo sol que tava morrendo, e começaram a transportar pra lá alguns pedaços de biomas terrestres e os colocaram em cima da superfície do antigo sol, que é feito de uma pedra inquebrável chamada Badger Rock. Os humanos ficaram dentro da nave por anos enquanto uma atmosfera que suportava a vida fosse sendo criada em seu novo planeta. Enquanto isso, o pessoal que ficou na antiga Terra a explodiu com uma superbomba que transformou o núcleo terrestre em um novo sol. Aí, milhões de anos no futuro, você é o único remanescente da raça humana, tentando sobreviver em um mundo que ainda tem marcas de uma antiga catástrofe, o que explicaria as roupas rasgadas do Steve, protagonista do jogo. Em relação aos monstros, a teoria explica que são possíveis evoluções de bactérias e insetos que foram trazidos da Terra. Ou seja, o local que Minecraft acontece é um sol morto, mano. E sim, parece maluquice, mas isso é bem melhor que achar que a Terra é o centro da Via Láctea, né? Pelo menos eu acho. O Wario foi criado para ser só um rival mal sucedido de Mario. Isso é fato. A questão é que o Zé acabou tão popular que ganhou a sua própria série de jogos. Sempre foi dito que ele é o oposto, a contraparte de Mario, mais ou menos o que o bizarro é pro Superman. Só que essa teoria de agora vai te provar o contrário. Um usuário do Reddit levantou várias questões que explicam que o Wario é, na verdade, apenas um fã obcecado de Mario. E que sua real intenção sempre foi roubar a identidade do bigode. Pra começo de conversa, você nota em alguns games que o Mario é quase uma celebridade em seu mundo. Até porque o cara salvou a princesa várias vezes, então o reino do cogumelo inteiro o considera um herói. Em Super Mario RPG, por exemplo, alguns NPCs ficam até felizes só por conhecê-lo, velho. O que é bizarro. Aí surge um cara que era fisicamente parecido com o Mario e começou a ficar obcecado com o herói. Mas não por sua coragem ou feitos, e sim pela grana que o Mario conseguia em suas aventuras. E nessa, ele fez uma roupa parecida com a do Mario e começou a se chamar de Wario. Numa tentativa clara de roubar a identidade do encanador. Ou seja, até o nome seria fabricado, velho, e não verdadeiro. E a principal prova dessa teoria é mostrada em Super Mario Land 2, jogo em que o principal vilão é exatamente ele, o Wario. No game, o vilão vive numa ilha que tem nada mais, nada menos que... Uma estátua gigante do Mario, velho. Se isso não é obsessão, eu não sei mais o que é. E só pra piorar a história, o bigode invade essa ilha, pega as moedas e derrota o Wario no final, roubando também o seu castelo. Aí fica a pergunta, né? Será que ele percebeu a real intenção do Wario e quis proteger a sua identidade, sua fama? Até que faz sentido pra mim. A ideia de misturar carros potentes com futebol num game me parece meio... ruim, né? Só que Rocket League veio pra mostrar que sim, é possível criar um jogo massa misturando duas coisas... Nada a ver. O problema é que os fãs começaram a se perguntar quem tava dirigindo os carros. Afinal de contas, o jogo nunca mostrou quem tá atrás do volante. Durante um bom tempo, isso foi um mistério, até que alguém resolveu dar uma espiadinha na arquibancada do jogo. A pessoa manipulou a câmera e descobriu que os torcedores eram, na verdade, bolinhas saltitantes. Mas isso não era um problema, até porque a torcida em jogos de futebol, por exemplo, sempre foi toda cagada na era do PS1 e PS2. O pessoal parecia papel velho mesmo, ou seja, era previsível que a arquibancada em Rocket League seria de baixa qualidade, até pra deixar a parada mais leve mesmo. Só que assim, em setembro de 2017, um novo mapa com um tema de outono foi lançado. E dentro desse mapa tinha um outdoor no mínimo estranho. Era um anúncio de uma banda chamada Mitchell and the Gang, e eu acho que você já percebeu a bizarrice aqui, né? Pois é, a galera dessa banda aí... São ovos. Pelo visto, o mundo de Rocket League realmente é habitado por pessoas ovos. O que ninguém conseguiu responder é como esses ovos tocam instrumentos, ou dirigem, sem mãos e sem pés. Eles se reproduzem ou são gerados por algum tipo de animal mágico? E a pergunta que mais ganhou força, seria esse um mundo pós-apocalíptico em que os humanos se transformaram em ovos? Hoje, no Globo Repórter. Enfim, como eu disse no começo do vídeo, é uma bizarrice atrás da outra. Do ovo nasce o pinto, dos bástaros do mundo. E muito obrigado aos novos parceiros, o novo sensei, Densa e os que renovaram, Lucas Alves e Boss Matahel Hakuro. Valeu demais, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até a próxima.